Tá aí o Hernando, Arley, Felipe Amorim de primeira, Ricardo Goulart toca daqui e toca de lá, vem o Goiás, Egídio botou na grande área, Ricardo Goulart! Gol! Do Goiás, Ricardo Goulart! Para a vibração aí do torcedor esmeraldino, do Verdão Goiano, o Goiás chega no seu segundo gol, olha, em pé, em pé, em pé, terminando com o Ricardo Goulart de primeira no cantinho ali do goleiro Luiz Carlos, o Luiz Carlos ainda tentou pegar a bola, teve desvio, a vibração do veterano, Arley, vibra, Ricardo Goulart faz o segundo gol goiano. Muito objetivo o time!